Hoje é sexta-feira, sextou! Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro. Sejam bem-vindos ao nono dia de Vlogmas. Pessoal, estamos no nono dia de Vlogmas. Hoje é sexta-feira, hoje é sextou. Hoje é o dia mais complicado pra mim no trabalho, porque eu tô cheia de trabalho. Sexta-feira eu fecho jornal de sexta, sábado... Não, sexta-feira eu fecho jornal de sábado, domingo e segunda. E de sábado e domingo eu estou de plantão. Então, sextou. E sextou com o jogo do Brasil, Brasil e Coroace. No momento que eu estou gravando, estou no meu horário de almoço e estou também no intervalo do jogo, 0x0. O Brasil precisa ganhar, porque se o Brasil ganhar, vai ter mais jogo pela frente. E aí, tendo mais jogo pela frente, o colégio aqui do lado não tem aula. E aí, eles não tendo aula, eu fico em paz, sem barulho de criança. Quero muito que o Brasil ganhe o extra, mas esse incentivo das crianças ficarem em casa vendo o jogo também... Eu fico bem felizinha com isso, confesso. E é isso, gente. Vamos ver como vai ser esse dia. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer, mesmo. Hoje é um dia muito tenso no trabalho pra mim, como eu falei, pra vocês. A escala de folga dos repórteres que vão folgar, quem vai folgar, quem não vai folgar. Eu tenho, e essa época de dezembro a gente tá fazendo adiantamentos, adiantamentos, porque a gente também entra em recesso. Então, algumas pessoas trabalham semana do Natal, outras pessoas trabalham semana do Ano Novo. Então, a gente também já deixa matérias prontas pra esse período em que algumas pessoas não vão estar trabalhando. E junto com tudo isso, temos o site para dar conta também. Então, assim, caos, caos, caos. Mas eu gosto desse caos. Eu quero muito, muito, muito botar a decoração de Natal aqui de casa, que eu não coloquei ainda, gente. Eu preciso colocar, montar a árvore de Natal, botar o pisca-pisca lá fora, montar a arvorezinha que eu monto aqui no quarto. Inclusive, eu tenho que arrumar meu quarto, que tá uma bagunça. Eu vou mostrar pra vocês depois. Depois do jogo, depois que eu terminar de trabalhar. Quando eu começar a arrumar o quarto. Hoje eu ainda vou ter que sair com o Kiko. Então, vamos ver como vai ser essa sexta-feira. Sextou, gente. Tô muito feliz quando sextou. Mesmo quando eu tô de plantão no final de semana, só de sextar, eu já sinto um sentimento de paz. Falei, falei, falei. Esqueci de falar pra vocês que chegou hoje, ó. Isso aqui em primeira mão. É um unboxing no momento, ou um unboxing praticamente ao vivo do momento em que chegou. Chegou hoje esse livrinho aqui. Vou abrir com vocês, aproveitar. Chegou, é da Roku. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, olha que lindo. Ele é capa dura e ele tem aquela textura... Aqui tem um verniz, onde tem esse desenho. E aqui no título, também no nome do autor. É tipo um verniz. Aqui ele tem aquele soft e a capa dura. Alma Imortal, do Newton Bonder. Edição comemorativa de 25 anos. Olha a folha de guarda como é bonita. Eu confesso que não conhecia esse livro, mas ele tá comemorando 25 anos, né? E por isso que lançaram essa edição aqui em capa dura. E aí tá escrito assim, ó. Publicado originalmente em 1998, A Alma Imortal, um dos livros mais conhecidos do respeitado rabino, Newton Bonder, conquistou o público com uma reflexão poderosa a respeito da natureza humana e sua dimensão transgressora. Para celebrar os 25 anos de sucesso, a Roku está lançando uma edição especial da obra com projeto em capa dura e prefácio inédito do autor. Não é isso, gente. Esse foi o livrinho que chegou aqui em casa agora. Em breve ele deve ser lido, porque ele é bem fininho. Gente, tô até comendo bolo do meu aniversário, porque eu fiquei muito triste. O Brasil perdeu. Sentei aqui no sofá arrasada e vou comer bolo pra afogar as mágoas. O Brasil perdeu. Kiko Tá vendo a rua, baby? Hein? O que tem de bom na rua, hein? Hein, Kiko? Kiko? Quer papo comigo, não? Pessoal, me dei conta agora De que a gente não abriu o calendário do advento Do dia 9 Então vamos abrir aqui Está aqui o dia 9 Ai, não consigo olhar pra câmera e abrir Assim, peraí Dia 9 Vamos ver o que tem aqui dentro Ah, um ouro branco Eu adoro ouro branco, gente Por isso que eu enchi de ouro branco Eu acho que tem uma citação aqui dentro Mas eu não tô conseguindo enxergar Vamos ver qual é a citação de hoje É uma citação de um outro dos meus livros favoritos da vida Só tem livro favorito aqui, né? E a citação é de Jane Eyre E diz, eu sou pássaro nenhum E não há rede capaz de me prender Sou um ser humano livre Dotado de vontade própria Amo, amo, amo Jane Eyre Um dos meus livros favoritos da vida É um livro das irmãs Brontë Que eu gosto muito É... Eu não sei dizer se eu gosto mais dele Ou de humor dos ventos vivantes Mas eu amo muito Muito, muito As irmãs Brontë e Jane Eyre também E aqui está o nosso chocolate Que foi ouro branco Duo Nuts Vou abrir pra gente ver Ai, gente E parece aquele bombom lance, ó Vem assim Delícia Amo ouro branco Amo chocolate branco Amo chocolate Enfim De qualquer jeito Gente, vou atualizar aqui rapidamente Sobre as minhas leituras Pra poder atualizar esse vídeo Pra poder encerrar esse vídeo, né Esse dia de hoje E assim Sigo empacada em tudo, né Eu acho que Já dizia A grande filósofa contemporânea Tabata Ushua Quem tudo lê Nada lê Gente, sério Eu tô lendo tudo Ao mesmo tempo E não tô lendo nada Então eu decidi focar Em amores verdadeiros Mas é uma coisa Que é muito difícil pra mim Que é ler um livro De cada vez Eu tenho muita dificuldade Em ler apenas um livro De cada vez Mas eu acho que Pra eu conseguir terminar Essas leituras Vai ter que ser assim Então eu vou focar Em amores verdadeiros E depois eu vou Dar continuidade Pra sociedade do cansaço A vida invisível De Ed LaHue O caderninho de desafios De Dash & Lily Fogo e sangue E ainda tem It e a coisa Enfim, olha o tanto de coisa Que eu comecei a ler Só em dezembro Por isso que eu não Nossa, isso é ansiedade Só pode ser ansiedade Mas enfim É isso Nos vemos amanhã No vlog de amanhã No décimo dia de vlog Mas né Hoje é o dia nove Espero que vocês tenham gostado Do nono dia de vlog Mas se você gostou Curte pra me ajudar Na divulgação do canal Não esqueça também De se inscrever Um beijo pra todo mundo Tchau